Então qual era o peixe que vocês pescavam e escalavam? O peixe que meu pai pescava muito, muito, muito era o bonito. Vinha outros peixes, mas dentro do comércio dele era mais o bonito. Aí o que que acontecia? Quando chegou nos anos 60 para 70, já começou a vir muito o povo do Rio de Janeiro já com endinheirado e começou a achar que sujava a praia, porque o bonito ele tem muito sangue. Aí é que tripa, cabeça, aquelas coisas todas, né? E começaram a criar já uma outra história em cima dessa que deixava muito sujo. Aí propuseram ao meu pai para ele fechar a casa ali e ir para outro canto. Aí meu pai em 68 vendeu a nossa casa que era na Rua das Pedras. Eu tinha 8 aninhos, mas eu lembro até hoje porque minha infância foi cortada, né? Porque o bom era ficar ali na beira da praia com todo mundo, né? Aí nos deram, deu a ideia para o meu pai vir para uma lagoa, que é aqui indo para o forno. Aí quando chegou, ele levou tudo para lá. O que ele fazia aqui, ele levou para lá. Só que não deu certo. Não era mais a mesma coisa para lavar os peixes, tudo. Aquela festa que era, era muito bacana, mas muito bacana. Ebrancava quantas pessoas? Ah, ele não tinha assim o certo na carteira. É quem queria, mas ele tinha uma já certas, sabe? Aquelas que eram boas. Quantas pessoas? Devia ser umas 20. Porque todo mundo queria ganhar um dinheirinho, entendeu? Os maridos no mar, viúvas, com dificuldade, só roça. Roça a gente tinha, todo mundo tinha banana, tinha feijão, tinha amendoim. Tinha tudo que plantava, mas assim, um dinheiro, sabe, vivo mesmo a gente não tinha. Aí nós fomos para essa lagoa, não deu certo, não deu certo, ficou sem graça, entendeu? Aí foi morrendo, morreu ali para a gente esse costume nosso dessa escala de peixe. Aí o que aconteceu? Meu pai já era comerciante, empresário, não era bobo. Então, ele foi e criou a casa de fazer farinha. A gente já estava dentro de uma roça, já não estava mais na beira da praia, estava dentro de uma roça. Aí ele fez a casa de farinha e todo mundo já tinha empim plantado, burros todos, todo mundo tinha empim, mamão à vontade, banana, então aqui é a terra da banana. Aí o que aconteceu? Ele dava a casa de farinha de meio, né? Ele montou ela toda, botou todos os aparelhos para fazer a farinha e ele dava de meio. É assim, fulano de tal tinha um dia para vir. Aí fazia ali, usava tudo dele e ele ficava com uma percentagem.